Galerinha da Pajamante Vaca Jada, a gente tá com essa turma show aqui, Gabriel e Ricardo, lá de Imperatriz no Maranhão. Qual a área, meninos? A área de São Pedro. É isso aí. Margoni, o alô aqui vai pra quem? Nosso parceiro, Cleide Ivan também. Isso. Grande alô, grande abraço vai pro nosso parceiro, o doutor Paulo, lá de Imperatriz no Maranhão, né, filho? E, por sinal, é o proprietário daquela máquina de ter roubo a boi. Dalila Power. É o nome da fera. As melhores éguas de esteira que o mestre já montou, né, filho? Exatamente. É o Dom Rochão também, é uma égua de direita. É, foi lá pra ele, pra doutor Paulo, né? É, uma égua diferenciada de direita e, por sinal, ele tá com a máquina de esquerda também que eu vi. Acabei de ver as carreiras aqui que o menino me mostraram. Uma égua diferente. Ô, doutor Paulo, tamo junto, filho, é nóis. Um forte abraço, doutor Paulo, da página o quê, Margoni? A manso de vaquejada, a página mais ousada do Brasil. É nóis. Show. 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 Show.